O candidato a vereador pelo União Brasil em São Paulo, Paulo Cogos, só agora está sendo comparado na mídia com o presidente argentino Javier Milley. O pessoal ainda não se tocou nas opiniões absurdas dessa figura Ancap, será? A gente vai ficar de olho, olha, esse corte, essa notícia... Bom, deixa pra lá, vamos seguir em frente. Gente do céu, eu vou daqui a pouco mostrar uma imagem do Metrópolis realmente fazendo essa comparação com o Milley que me tirou uma risada. Eu vou chamar aqui na tela o Pedro Zambarda pra explicar pra gente. Ah, é porque falar do Paulo Cogos é sempre uma coisa curiosa, Pedro, vou deixar pra você. É sempre uma contradição, né, Lúcia? Esse cara tinha que ser esquecido, mas ao mesmo tempo, quando eu escrevi esse corte aqui pra gente, eu pensei na seguinte coisa, eu acho que é uma excelente oportunidade de explicar o quão absurdo é o pensamento Ancap, né? Que ele, na verdade, é uma base fascista, né, de pensamento de mundo, né? E é engraçado como eles mesmo admitem o pensamento deles, mas vamos pra essa notícia do Metrópolis? Pra mim, o Cogos sempre foi o Javier Milley da política brasileira, né? Aí o Igor Gadelha fez uma coluna boa até, ele falou, Milley de São Paulo, candidato do União copia presidente argentino. Olha, estão falando que ele tá copiando agora só por causa do penteado, porque o Cogos sempre foi Milley, agora tá bem Milley, né? Minha nossa. E aí eles escrevem aqui, né, um candidato vereador do União Brasil em São Paulo está sendo comparado nas redes sociais. Não, senhor, você está falando porque você se tocou do óbvio. Com o presidente argentino Javier Milley, após copiar o estilo do mandatário em sua foto do registro do Tribunal Superior Eleitoral. O Lúcio vai ter um troço. O cover de Milley é um influenciador, Paulo Cogos, que se define como libertário católico cedevacantista, que não acredita na legitimidade do atual Papa. O cara é católico, não acredita no Papa, mas tudo bem. Ele concorreu a deputado estadual em 2022, mas não foi eleito. Cogos ainda se coloca como opositor ao movimento Brasil Livre, que são do mesmo partido, aliás. Não sei como é que os caras... União Brasil, qualquer coisa, né, gente? Que possui dois candidatos a vereador pelo União Brasil, tem a Amanda Vetorazio e o Renato Batista, duas lideranças do movimento. Em sua declaração de bens à justiça eleitoral, o Milley de São Paulo declarou que tem R$67 mil. Há dois anos, quando tentou uma vaga na Lespe, ele diz possuir R$20 mil. Por que eu digo que o Paulo Cogos sempre foi o Javier Milley, Lúcio? Vou mostrar, primeiro um vídeo para mostrar o potencial de memes que o Paulo Cogos tem, que é um vídeo imortal dele, surtando quando um manifestante fala Viva Adélio Bispo. É um vídeo curtinho ali do DCM. E é engraçado assim, o Cogos no começo, quando ele se dizia só ANCAP, ele era contra tudo do Estado e até criticava o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro virou presidente da República, ele começou a puxar saco do Bolsonaro, fazendo coisas como nesse vídeo aqui que a gente mostra, olha só. Nosso chat já ouviu, falou que ele estava uma mistura de Milley com o Guga Chakra. Isso mesmo. Vamos ver o Guga Chakra correndo. Parabéns, ó, bem pequenininha, já lutando pela parte, construindo o futuro. Viva Adélio Bispo! Vai se f***, ô! Viva Adélio Bispo! Adélio Bispo, vai se f***, pô! Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. A música do Vital Gear. Ó, fazendo apologia a isso. Vou chamar os homens. Vou chamar os homens. Vou chamar os homens. Estou até correndo aqui. Vem cá, cidadão ali, ameaçando e fazendo apologia de violência, um infiltrado. É um gordo, cabelo crespo, comprido, camisa azul. Tá falando lá, viva Adélio Bispo, mandando, fazendo apologia de violência contra o Jair Bolsonaro. Ó, aquele ali, ó, aquele vagabundo ali. Ticoquezinho ali, gordo pra caramba. Engraçado que ele pediu ajuda do Estado, né? O cara que é contra o Estado, ele pediu ajuda do Estado. Vem fazer apologia de violência, veio falar que tinha que... Tá ali o vagabundo. Vai embora. Então, tinha que prender o vagabundo dele. Então, mas você não tem como fazer o... Você não tem como meter lá? Eu me coloco à disposição pra representar a saúde da nossa... É guerra. Então, é assim que vai ser comigo. A esquerda vai te errar, o bandido vai te errar. Não é lindo, Lúcio? Absolute cinema. Absolute cinema. Acho que esse é o melhor... Acho que o Kogos nunca produzirá um corte tão bom quanto esse. Mas agora falando das ideias que esse sujeito defende, tem um corte dele falando... O Kogos é discípulo direto do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que a gente abordou com muito detalhe aqui no canal, inclusive recentemente trouxemos até informações aí a respeito do filho do Olavo, que cometeu graves crimes e a polícia do Paraná não está investigando. O Kogos traduz as ideias do Olavo de Carvalho e essa ideia de ser a pessoa contra o Estado. Eu repito, esses uncapes aí é muito base para fascista. E olha o que ele fala do pensamento do Olavo de Carvalho. Dá uma olhadinha, Lúcio. É um corte de dois minutos no Inteligência Limitada, que ele defende os ideários do Olavo de Carvalho. Grande vantagem dele. Que ele não é a verdade definitiva, mas ele permite a volta desse debate. Agora, em relação ao movimento intelectual, também não diria que é o olavismo, né? O Olavo de Carvalho, ele tem ideias originais, mas o grande mérito dele foi ter retomado uma tradição que havia sido perdida. Que é uma tradição medieval, escolástica. Que eram as ideias políticas da cristandade medieval, né? E essas ideias políticas da cristandade medieval são ideias de direito natural, por exemplo. Que é um tema que se perdeu nas faculdades de direito. Nas faculdades de direito, o pessoal discute a lei como produto das convenções humanas, escrita. Mas, na verdade, as leis, elas vêm da natureza das pessoas, vêm da natureza da sociedade, vêm da natureza do homem. O assassinato, o roubo, o aborto é errado, não é porque um político escreveu ou porque a maioria votou. É errado porque é naturalmente errado. Contradiz a natureza humana a ideia de matar um bebê dentro do ventre, por exemplo. Ah, onde é que está escrito isso? Não precisa estar escrito. É intuitivo que matar a própria prole é errado. E aí as leis humanas têm que ser baseadas nisso. O problema é que quando termina a Idade Média, a humanidade perde isso de vista, né? Por quê? Porque a ideia, na Idade Média, era que a vida da sociedade fosse pautada pela cultura religiosa das comunidades. Então, as comunidades cristãs viviam as leis cristãs e o Estado, os governantes, os reis tinham que respeitar isso. A hora que começa o relativismo e a religião sai da vida das pessoas, aí quem substitui a moral natural religiosa? A canetada do Estado. Aí o Estado começa a instituir as suas próprias leis como substitutos da ordem natural. Com a desculpa até de evitar o caos. Não, nós temos que ter um Estado unificador capaz de... Você entendeu, Lúcio? O que ele defende, na verdade, é um retorno para a Idade Média. É disso que se trata Paulo Cogos. Ele tem tudo a ver com o Millet ali. Tem esse jeito bonachão, tem esse jeito palhaço. É óbvio, o Paulo Cogos é um jovem no espectro autista. Ele tem problemas de sociabilidade muito claros. Mas o ideário dele é tenebroso. Ele defende uma sociedade pré-Estado. O Estado é o mínimo... O Estado, com todos os defeitos que ele tem, é o mínimo de civilidade que a gente tem hoje em dia. É um papo completamente torto, como o pessoal do chat está falando agora. E eu nunca vou perdoar o Paulo Cogos por uma coisa, que o último corte que eu separei aqui... O Paulo Cogos me fez dar razão para o Nando Moura, que é outra pessoa que eu abomino no cenário de política e de influenciadores. É naquele programa clássico do Quebra-Pau entre os Dois. Você chegou a assistir esse, Lúcio? Infelizmente. Quer vir para cá, Nando? Eu saio, lembra. Não, termina aí o podcast. Pode vir os dois juntos. Eu só quero fazer uma pergunta para esse camarada aqui. Então entra aqui, eu vou pegar uma cerveja. Porque assim é um negócio... O microfone. De boa, cara. É um negócio revoltante. Não, não, não. De jeito nenhum. Você termina aí. E depois eu quero ver aqui. Porque é um negócio revoltante. Entendeu? É um negócio revoltante. Você sabe o que é revoltante? Eu quero dizer para você o que é revoltante. Vocês destruíram qualquer outra alternativa à direita à presidência da república. Vocês escolheram aquele cara que teria a certeza de perder. Que era Jair Bolsonaro. E você ficou lá que nem o gordinho tetola no meio da rua. Mito! Mito! É o remedinho do Mito! É o remedinho do Mito! Eu vi você gritando malacoa. Cara, é o seguinte, cara. Presta atenção. Não seja vergonha, sabe? Para a sua própria família, meu irmão. Sua mãe é uma médica respeitadíssima, maravilhosa. Tarde demais, né? Tarde demais. Não seja saber... Eu discordo dele numa coisa. Para um minutinho só. Apostaram em Jair Bolsonaro porque ele tem muito voto. Não é o que ele está dizendo aí. Que era o único que seria derrotado. Não. Tem muito voto. Mas apostaram errado. Aí o resto eu concordo com ele. Vamos ver. Obrigado. Eu estou falando sério. Sua mãe é uma pessoa incrível. Seu pai é uma pessoa incrível. Obrigado. E aquilo que você chegar lá e depois foi pedir desculpa para o Dória... Eu não pedi desculpa para o Dória porra nenhuma. Tá bom, mas ficou lá... Quem pediu, porra? Não, eu não pedi desculpa para o Dória porra nenhuma. Eu não pedi desculpa para o Dória porra nenhuma. Você está sendo desonesto. Todo mundo viu. Ah, você pediu para a família? É, para a família para evitar as ameaças que o Dória fez contra mim. E sabe o que você fez? Você obedeceu a ditadura do Dória feito uma cadela. Então, que moral você tem para falar de mim? Mano, pau no cu do Dória. Pau no cu da família do Dória. Mas você fez tudo o que o Dória mandou. O que você fez o que o Dória mandou? Aí usou um negocinho. Aí o lockdownzinho. Sua mãe usou máscara no consultório para fazer Botox? Sua mãe usou máscara? Ela fez o que ela tinha que fazer. Me fala aqui, Gordinho. Eu não usei. Eu não usei. Ah, você é o Gordinho revolucionário. Não, contra revolucionário. Eu não usei. Você pegou Covid, não? Não. Olha só, mas você é demais. Por quê? Tomou o remedinho do mito, cloroquina, enfiou no cu? Não. Enfiu no cu, Gordinho. Fala para mim. Não, não, não. Fala o que você fez, então. Não, eu não tenho nada a ver com o IPL, não. Não, não tenho nada a ver com o IPL, não. Então, é o seguinte, calma aí. Você elegeu o Lula. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro e o vagabundo que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Você fez isso. E quando ele colocou esse cara no Supremo Tribunal Federal, você estava lá. É um mito, é um mito. Quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga, você estava lá que nem um palhaço, lambendo as pirocas de Jair Bolsonaro. E é o seguinte, meu irmão. Você não era um cara assim. Você não era um cara assim. Antigamente, você descia o cacete do Jair Bolsonaro. Você não era um cara assim. Você descia o cacete. Eu sempre fui. Eu sempre fui a mesma bosta. E todo mundo pode provar. Todo mundo que foi no meu canal pode provar. Então, você pode falar o seguinte, este Nando Moura é um bosta, esse Nando Moura não sei o que lá. Você pode falar o que você quiser. Mas eu nunca mudei, meu irmão. Eu nunca mudei. E eu lutei contra o PT de 2014 até hoje. E o meu pai morreu em uma UPA em Itatuba, dando uma palestra contra Chico Brito, do PT. Então, você vai falar o quê? Que eu sou petista, gordinho? Isso é revoltante. Eu estava no meio do banho. Eu estava no banho. E aí, eu vi você falar... Primeiro, eu estou mentindo para caralho. Mentindo a respeito. Aponta. Liga aí para o que para você ver. Todo mundo que conhece, vê. Ô, Vilela. Não se exima, não. Ele falou mentira ou verdade a respeito do Kim? O que você falou? Vilela estava vendo o superchat. O Kim falou mentira ou verdade? O Kim! O Kim! Não, o Kim! Dá uma água ali, não. Eu não vou fazer nada com você. O Vilela estava com aquele olhinho de cifrão, né? Tchim, tchim, tchim. Você estava com o olhinho de cifrão? Tchim, 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 tchim. Eu não lembro de você? Não, eu não tenho. Ah, eu não vou fazer nada com você. Agora, a pergunta é a seguinte, Orlando Moura. Primeiro, você falou do seu pai. Que Deus o tenha. Senta aqui. Que Deus tenha a alma do seu pai. É, mas seus bolsonaristas não respeitaram ele. A galera tua não respeitou a morte. Que galera minha. Eu respondo por mim. Eu não respondo por mais ninguém. Eu respondo pelas minhas atitudes e por mais atitudes de ninguém. Senta aqui, ó. Senta aqui. Você está dentro de um grupo fascínora. Orlando Moura, calma aí. Você não está me deixando nem falar. Você está no grupo fascínora, tá? Você que diz aqui, este Lula não sei das quantas. Se tivesse o Lula uma minuta de golpe junto com o MST, o que eu e você faríamos? Eu não ia deixar isso acontecer, não. Isso mesmo. Você não deixaria isso acontecer. Não. E a minuta de golpe estava com quem? A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que golpe, cara? O que você está falando? Quem que escreveu a minuta? Mas que golpe que você está falando? Quem que escreveu a minuta? Só não houve um alto golpe de Jair Bolsonaro. E você sabe disso muito bem. Que diabos você está falando? Que vocabulário é esse? Porque ele não conseguiu a alta cúpula do exército. Você sabe. No dia seguinte... Tá. É isso. O Nando Moura está coberto de razão. O Paulo Cogos... E aí vem a lógica bolsonarista de achar que não existia minuta de golpe. O golpe está aí, gente. Esses uncaps aí, eles têm essa mentalidade. Então, a mídia demorou muito para relacionar isso aí com o Javier Milley. É o que a galera quer fazer. Boatos que depois desse programa, o nome do podcast mudou para Inteligência Limitadíssima, né? Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Foi difícil. Trazendo do esgoto para você, gente. Desculpa aí por esse corte. Sessão de tortura. Obrigado, Pedro. Imagina, querido. Vamos lá. Mas e por quê, né? Por que a extrema-direita só cresce? Essa é a pergunta que Álvaro Borba vai tentar responder para vocês no especial da TV Cringe, no nosso canal do Meteoro, tá? Geralmente você me ouve aqui falar sobre a TV Cringe. Eu quero falar para vocês agora do nosso canal original do Meteoro, que está aqui, ó. Tem um vídeo novo. Manual do Recrutamento da Extrema-Direita. É um vídeo especial no formato da TV Cringe, mas no canal do próprio Meteoro. Então, se você está vendo esse vídeo, esse corte, essa notícia, você pode ver esse vídeo também após as 9 da noite do dia 30 do 7 de 2024. Se você está vendo antes, dá para clicar aqui, ó. Me notifique para ser notificado assim que estrear este vídeo, tá certo? Grande abraço. Até a próxima.